Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hey! Sou eu, Blippi! E hoje estamos na pista L.A. Jr. em Halfoy Park, em Burbank, Califórnia! E hoje eu estou bem animado, porque vamos aprender a andar de patins! Uou! E isso vai ser tão legal! Vamos lá! Uou! Vamos ver se conseguimos achar alguns patins e alguns equipamentos de proteção também! Vamos! Vem até aqui! Olha só isso! São patins de verdade! Eles são tão legais! Uou! Olha! Esses patins aqui parecem bem rápidos, porque eles têm várias rodas embaixo! Ei! Quer contar as rodas do patins comigo? Você quer? Então vamos lá! Uma, duas, três, quatro! Bom trabalho! Uou! Aposto que vão ser bem rápidos quando estiverem nos pés! Ah ha ha! Que legal! Mas antes de colocarmos os patins, precisamos de segurança! Vamos ver o que nós precisamos para não nos machucar, não é? Vamos lá! Tá! Primeiro temos as joelheiras! Elas ficam bem aqui no joelho! E temos as cotoveleiras É, as cotoveleiras ficam nos cotovelos Pra se você cair, não ralar o cotovelo E por último e muito importante, as munhequeiras Ok, agora vamos colocar todo esse equipamento Agora que já estamos com a joelheira Vamos colocar a nossa cotoveleira Certo, legal Cotoveleiras no lugar E agora podemos colocar os patins Legal E olha, estamos com os dois patins Um, dois São bem legais Ei, já estamos com os patins A joelheira, a cotoveleira e a munhequeira Ei, parece que estamos prontos pra andar de patins Bleep, bleep, espera Você esqueceu do mais importante Obrigado, Gabi Isso protege a sua cabeça Oh, é um capacete Que bobo, eu quase esqueci Mas obrigado, Gabi Lembre-se sempre de usar um capacete Quando andar de patins Ou de skate Ou de bicicleta Ou qualquer coisa que é bem rápida Certo Ei, Gabi Podemos aprender a andar de patins? Claro que sim Vamos lá Primeiro, vamos começar andando pra frente Só o básico Só o básico Tá bom Ok, primeiro deixe os pés tipo um pinguim Tá, tipo um pinguim Tipo um pinguim Que bobo E depois nós vamos... Para andar de patins Tá, vamos lá É assim mesmo Uou Estou andando Que legal Cuidado com a parede Isso foi legal Boa Agora mais uma vez Tá bem Pinguim Caixa Cãozinho E empurra Empurrando Assim mesmo Uou Consegui Estou andando Uou Tá indo bem Uou Agora vou virar Uou Gabi, muito obrigado Isso foi muito legal Imagina Ei, será que a gente pode aprender outras coisas? É claro, vem aqui Uou Ei, olha São minhas grandes amigas Shiloh e Shelby Haha Oi Shiloh Oi Shelby Oi Elas são realmente muito boas no patins Elas são professoras de patins É Certo, vamos começar Vamos começar praticando a passar o pé por essa linha Tá bom Então deixa eu fazer primeiro e você fica aí do lado direito Tá, vamos passar o pé por cima da linha Você faz com a gente Haha, isso Certo, segura o cachorrinho Isso, agora vamos andar e passar o pé por cima da linha Tá bom Assim que você passar o pé Isso, muito bem Dá uma empurradinha Empurrando E depois você passa o pé Passando o pé Empurrãozinho Cuidado com os cachorrinhos Sem derrubar a caixa Passa o pé ali E pronto Isso, conseguimos Agora nós vamos voltar do mesmo jeito Tá bom Pronto? Uhum E... Isso foi bem rápido Mas tudo bem Todo mundo está usando proteção Beleza, agora que você está andando Precisa parar Uhum Então vamos fazer a mesma coisa Vamos dar nosso empurrãozinho Tá bom Você vai na frente até essa linha E quando chegar na linha amarela Tenta colocar o seu pé um pouco de lado Desse jeito Pega o impulso E... Para Uou Bom trabalho Certo Então vou ir reto E parar com o meu pé desse jeito Vamos lá O patins pode ser meio difícil Mas tudo bem Vamos tentar de novo Conseguimos Tem mais alguma coisa que podemos aprender Agora a Shelby vai te ensinar a cair Tá bom Aprendendo a cair Você está com a sua caixa de cachorrinhos? Claro Então vamos deixar eles no chão Aqui Para não machucar quando cair Tá bem Então a gente vai para frente E caímos em um joelho E depois no outro E deslizamos com a joelheira Tá bom Ok Vamos lá Caindo com os joelhos E ficando seguro Vamos lá Uhum Um joelho Dois joelhos Hehehe Obrigado Isso aí Uou Vamos fazer de novo Mas a gente vai usar mais proteções Tá bom Tá bom Dessa vez usamos as cotoveleiras e munhequeiras Ok Então você vai fazer a mesma coisa Um joelho para parar E depois o resto Tá bom Vamos lá Isso Uou Isso foi bem doido Flip Antes da gente correr Vamos praticar uma coisa Tá bom Tá bom Certo Então vamos O que mais hein Então Vamos aprender a passada de perna Tá bom Então na corrida Fazemos a passada Para fazer um círculo Tá Vamos tentar Certo Então vamos começar na direita O que vamos fazer É andar para frente Tá bom Desse jeito Ok E você vai cruzar sua perna direita Na frente da esquerda Para ir para o lado esquerdo Tá bom Então vamos tentar Então para frente E cruza na frente Isso Para ir para a esquerda Conseguimos Assim mesmo Vamos tentar de novo Certo Mais uma coisa Tá bem Depois vai ser Andar na ponta dos pés Tá Então fica agachado Segura os cachorrinhos E fique na ponta de um pé E parar Certo Depois fica na ponta do outro pé E dê um passo para frente Tá bom Desse jeito Uou Isso é muito louco Uou Parece que eu estou com pernas de pão Tô no alto Uou Uou Isso foi legal Bom trabalho Certo Vamos voltar Tá bom Certo Vai Uou Isso foi bem legal Obrigado Gabi Beleza Só mais uma coisa Tá bom Tá bom Lembra quando andamos para frente Usando o pinguim Dessa vez Vamos usar a tesoura Certo Então faz um pinguim assim Ok E depois empurra Junto Tipo tesoura Uou Tesouras são afiadas Uou Vamos lá Uou Abre E fecha Uou Isso é legal Boa Acho que é hora De começarmos a corrida Super legal Ei Quer correr com a gente Vamos lá Tá pronto Blippi Vamos lá Eu tô pronto Vamos Vou dizer Preparar Apontar E vai E daí a gente sai Tá bom Pronto O jeito mais fácil É ir por fora Pra ter mais espaço Depois é mais fácil Pra virar Tá bom Certo Vamos lá Preparar Apontar Vai Uou Lembra de usar a passada na curva Uou Uou É Vencemos Uou Obrigado por andar de patins comigo Foi incrível E agora é hora do cantinho da curiosidade Uou E olha só isso É a caixa gigante de antes Mas tem umas coisas misteriosas aqui dentro O que será que tem aqui? Bem, nós vamos abrir e ver o que tem Ok? Uou Tem tantas cores aqui Uou Olha só isso Hum O que será que tem aqui? Parece meio duro Uou Olha isso É um carro de corrida Rui 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 Hehehe Esse carrinho é tão legal É das cores azul e cinza E olha Ele tem quatro rodas É É um carro Uma Duas Três Quatro Wim 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 Uou 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 Você ouviu isso? Foi um efeito sonoro Bem legal Com os faróis Vamos ver o que mais tem aqui Um efeito sonoro Um efeito sonoro Duas Duas É Bicicletas são tão legais Você só tem que pedalar Uou E a roda de trás gira bem rápido Uou Ok Vamos deixar a bicicleta bem aqui com o carro E vamos ver o que mais tem aqui Parece que o último objeto é bem grande É um pneu gigante É um pneu gigante com dois pedais Hum E parece que tem um banquinho Isso é bem legal Já viu um desses antes? Isso se chama De monociclo É Monociclo É tipo uma bicicleta Mas ao invés de duas rodas O monociclo Tem apenas uma Uou É difícil andar nisso Mas Com um pouco de prática Dá pra ir bem rápido Uou 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 Acho Que tenho que Praticar um pouco Antes de andar nesse monociclo Porque precisa De muito equilíbrio Ok Uou Foi muito divertido Aprender tudo sobre rodas Pneus E Patinar juntos Eu me diverti muito hoje Bem Esse é o fim desse episódio Mas Se quiser ver mais dos meus vídeos Só precisa Procurar pelo meu nome Ei Quer soletrar meu nome comigo? Ok P-L-I P-P-I Blippi Isso mesmo Bem Te vejo em breve Tchauzinho Olá Ei Sou eu Blippi E olha só onde estamos hoje Nossa É Hoje estamos no Moonlight Rollerway Em Glendale, Califórnia Uou Nesse lugar A gente pode andar de patins Uou Yeah Vocês já andaram de patins alguma vez? É tão divertido Mas primeiro Eu preciso apresentar Alguém muito importante E especial pra vocês É a Mika E ela é minha melhor amiga Oi Blippi Uou Oi pessoal Eu sou a Mika E a Mika é a minha melhor amiga Ah Blippi Você é meu melhor amigo Ah Mika Você é minha melhor amiga Ei Mika Você sabe o que vamos fazer hoje? O que? Olha só Moonlight Rollerway Significa que vamos andar de patins? É isso aí Você já andou de patins alguma vez? Já É bem complicado A gente precisa ter um ótimo equilíbrio É mesmo Aposto que você vai mandar muito bem Bom Vamos ver Aposto que você vai bem também Beleza Vamos lá É vamos Tô tão empolgada Vamos lá Uou Nossa Uou Olha esse lugar Mika É É fabuloso É mesmo Uou E olha o carpete Como ele é colorido É Eu amo todas essas cores Acho tão legal É eu também Uou Olha só isso É o ringue de patinação Uou É muito Muito grande E olha só o chão Ele também é colorido Uou E olha aquela bola ali em cima É um globo de espelhos É hora da festa Uou E de que é feito esse piso Mika? Bom Pisos de patinação São feitos de madeira E são muito lisinhos É lisos como os de gelo Isso é verdade Uou Você sabe a diferença entre patins de gelo e patins normais? Sei Patins de gelo tem uma lâmina E patins normais tem quatro rodas Duas na frente e duas atrás É Você tá certa Mika É Ei Vamos lá pegar os nossos patins? Vamos Não vejo a hora É Uou Olha só quantos patins Nossa tem muitos mesmo Olá Oi Ei quem é você? Eu sou o Pedro Oi Eu sou a Mika E eu sou o Blippi Prazer em conhecê-los O prazer é nosso O que você tá fazendo? Eu estou desinfetando os patins Uou Desinfetando? Uh posso ver Pode sim Blippi Uou Olha só Desinfetante Uou Assim ele mata todos os germes Que estão no patins E deixa todos bem limpinhos É pra não ficarem fedidinhos Fedidinhos De volta Pedro Obrigado Olha a gente quer muito andar de patins Qual é a primeira coisa que fazemos? Precisamos descobrir o tamanho dos patins pra vocês Uou Você sabe quanto calça? Uou Se sabemos o tamanho dos sapatos É o mesmo tamanho dos patins Ei E vocês tem patins grandes e pequenos? Quais tamanhos vocês tem aí? Nós temos desde patins pra crianças Ai que fofo Até patins bem grandes Uou Saca só Esse é bem pequeno É E esse é bem grande Uou Que legal Qual é o maior número de patins que você tem? Esse é o maior É o número 49 Nossa Tamanho 49 nos Estados Unidos é o número 16 Vamos contar até 16 juntos? Sim Que legal Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Uou Peguei esses pra você, Mica Obrigada E esses pra você, Blippi Uou Muito obrigado, Pedro É Uou Que tal a gente ir calçar os nossos patins? É, não vejo a hora É, vamos lá Isso vai ser tão legal, Mica É, tô tão empolgada, Blippi Olha que demais esses patins Uou E olha quantas partes diferentes ele tem É Olha As rodas Uou Vamos contar as rodas juntos Tá bom Uma Duas Três Quatro Quatro rodas Que legal E o que é isso aqui na frente? Ah, esse aqui é o freio Ele te ajuda a frear pra você parar Uou, legal Uou E olha isso O cadarço desse aqui parece da cor marrom É, usamos o cadarço para apertar os patins nos pés Pra que eles não acabem saindo Isso, pra ficar bem firme e seguro Uou Parece até um sapato Mas não é um sapato, né? Isso é A bota É Mas antes de irmos patinar É melhor colocarmos o equipamento de segurança Isso, de segurança O que tem aí, Blippi? Uou Vamos ver Temos aqui Ah, eu tenho aqui também Você tem? Tenho É Munhequeiras A gente coloca elas nos pulsos E elas protegem as nossas mãos É Uou O que você achou? Também temos aqui Cotoveleiras Nossa É, colocamos elas nos cotovelos Esse equipamento nos protege no caso de alguma queda É Uou E essas parecem cotoveleiras Só que são maiores É É porque elas são joelheiras Isso Aí os seus joelhos ficam bem protegidinhos Uou Uou E pra fechar com chave de ouro Capacete É E o meu é da cor azul Que é uma das minhas cores favoritas É E o meu tem várias outras cores também Azul Rosa E laranja A sua segunda cor preferida Mica, sua engraçadinha Bem Vamos nos arrumar pra irmos patinar? Sim, não vejo a hora É Legal Beleza Vamos nessa Uou Agora estamos com os patins e de capacete Melhor colocarmos as JOELHEIRAS Pronto Uh, combina com o capacete Uou É verdade Legal Cotovelheiras Monhequeiras Uau Estamos muito protegidos É, com certeza Segurança é super divertido Prontinho Agora que colocamos o equipamento Vamos patinar É Uou 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 Você está bem? Eu estou bem Que bom É muito escorregadinho Uou Como é difícil Lá vou eu É muito Uou Clipe Uou Eu quase caí É muito liso aqui É liso mesmo Uou Uou Precisamos treinar o nosso equilíbrio Eu não consigo parar Cuidado Uou 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 Você está bem? Eu estou bem, Mika Uou Que bom que você estava de capacete Eu sei Os equipamentos de segurança ajudam a nos proteger É Uou E também diminui o medo que sentimos quando a gente cai Uou 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 Isso é incrível Uou O que aconteceu, Mika? Eu caí Caiu e precisa de ajuda? Claro, obrigada Então tá Uou 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 Obrigada, Bleep De nada Uou Nossa Isso é muito difícil, né? É Não é fácil conseguir ficar equilibrada aqui É, pois é Uou 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 Você está vendo? Uou Uou Ele é muito bom Yeah Uou 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 Oi, pessoal Como vocês estão? Muito bem Como vai você? Qual o seu nome? Eu estou muito bem Eu sou o professor JC aqui do Moonlight Rollerway Nossa E eu quero ajudar vocês dois a patinarem melhor Uou Você é o professor, então você deve saber muita coisa sobre patinação Só um pouquinho Vamos começar? Eu quero começar com o básico Viu como vocês estão perdendo o equilíbrio? É Então vamos aprender a posição do T Colocamos um patim pra trás, formando um T com os pés E conseguimos ficar parados sem cair Nossa E manter o equilíbrio Uou É isso? Viram só? Sim E eu vi que você acabou de cair Então vamos aprender a contornar isso Tá bom Vamos aprender como cair e se levantar Mas vamos aprender a cair? Isso Ok Maravilha, vamos todos sentar no chão Tá bom Vamos sentar desse jeitinho aqui Aham Olha só, pessoal A primeira coisa que fazemos ao cairmos é tirar as mãos do chão Tá bem Pra ninguém passar com os patins em cima delas Uh, verdade Com as mãos no colo Sim Vamos rolar usando os nossos joelhos Ok Então apoiamos eles no chão E depois subimos um joelho E usamos nossas duas mãos Pra apoiarmos nesse joelho E olhamos pra cima Porque vamos pra cima E aí empurramos pra subir E pronto Voltamos pra posição em T Que eu ensinei antes Uau Viu, Mica? Agora você pode levantar sozinha Se cair de novo É Nossa Obrigada por nos ensinaria Sem problemas Mas olha só Vocês conseguem dizer um, dois, três e solta? Claro Claro Um, dois, três e solta Joia Joia Vamos fazer juntos Beleza, pronta? Tô Um, dois, três e solta E se perdemos o controle Para qual letra que voltamos? Para o T Uau Para a letra T O T Nossa letra preferida hoje, né? É Legal Vamos sair do T e voltar pro V Mas vamos tentar ir um pouco mais longe dessa vez, tá? Tá bom Legal Prontos? Um, dois, três e solta E vai até onde der Só que dessa vez A gente vai tentar levantar o nosso calcanhar E colocar o freio no chão Uau Isso foi legal Nós paramos usando o freio E ele realmente funciona Usamos o freio e voltamos para o T Para o T Para o T Nossa letra preferida E agora vamos continuar em frente Então nós mantemos a nossa marcha e as mãos firmes pra frente Uau Um, dois, três Um, dois, três e solta Nossa, olha como vocês estão melhorando já Eu tô gostando de ver, viu? É, estamos melhorando bastante, né, Mika? É Já me sinto mais segura em patinar Uau Muito bem, pessoal Estão patinando com segurança Yeah Nossa, olha só a gente Bom, já podemos nos exibir agora? Claro Yeah Fiquem à vontade Curtam os patins Legal Obrigada E parabéns Yeah Obrigada, professor Um, dois, três e solta Yeah Mika Uau Eu consigo ir pra fora e pra dentro e pra fora e pra dentro Eu amo patinar Nossa, que incrível Ficamos muito bons depois da nossa aula Uhul Yeah Que incrível Uau Arrasou, Bleep Uau Você também, Mika Você tá muito rápida É, e você também Uau Isso é demais Parece que eu tô voando por causa das rodinhas Uau Uau Foi muito incrível Uau Foi tão divertido É Ei, Pedro, obrigado por nos arrumar esses patins tão incríveis É De nada É E foi muito divertido E a Mika foi muito bem Ela tem um ótimo equilíbrio Ah, obrigada, Bleep Você também foi muito bem Que dia divertido Que bom que vocês se divertiram Obrigada Até a próxima, Pedro Nossa, isso foi muito legal É, e aprendemos tantas coisas legais hoje E conseguimos treinar o nosso equilíbrio e nossas habilidades É, é verdade É, é verdade Bom, esse é o final desse vídeo Mas, se vocês quiserem ver mais dos meus vídeos Basta vocês procurarem pelo meu nome Vamos soletrar o meu nome juntos? É É B-L-I-P-P-I Bleep Isso aí Espera Mika Como soletramos o seu nome? Ah, eu vou mostrar É M-E-E-K-A-H Mika Uau, Mika Ei, que tal irmos fazer mais coisas divertidas em breve? Claro Eu amaria, Bleep É Vamos nessa Legal Até mais Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto